A paisagem que caracteriza esta região, a beleza da paisagem industrial com que paramos quando aqui chegamos. E depois tive a oportunidade até de sobrevoar esta região em balão de ar quente e de facto é espetacular a paisagem que foi criada pelo homem aqui na exploração do mar. E é uma paisagem que já é centenária. Já há vestígio de situação romana nesta zona. Algumas das pedreiras que nós encontramos aqui na região já tinham profundidade superiores a 100 metros. E é possível haver armas dessas pedreiras porque têm protegidas, têm uma proteção e verificar de facto a profundidade e o esforço por assim dizer que os homens fazem para poderem de facto extrair uma arma destas pedreiras. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ao lado das pedreiras nós encontramos uns amontoados com escombros que nós aqui também consideramos como subprodutos de exploração do mármore. São no fundo os restos daquele mármore que é extraído. Só para dar uma ideia do mármore, da estação que é feita, só se aproveita à volta de 15% e 20% para ser utilizado na decoração e na construção civil. Todo o resto é amontoado junto às escombreiras. Como pode imaginar, são pedaços ou bocados com alguma dimensão de pedras que deixam entre si alguns espaços. Esses espaços estão a ser utilizados por animais, coelhos, lebris, raposas, répteis. E de alguma forma estas escombreiras, apesar de terem um impacto ambiental de alguma forma negativo, têm também esse papel importante que é de manter a biodiversidade na região. Neste museu podemos apreciar, logo no exterior, quando se entra na área do museu, uma coleção de estátuas, tatuaria, que foi feita, que foi produzida em alguns simpósios de escultura que fizemos em Vila de Sousa. Podemos também observar no exterior uma pedreira, neste momento está inativa, naturalmente, mas que reflete aquilo que é um pouco a atividade, ou que foi a atividade naquela pedreira de extração de mármores. Temos um espólio que procura documentar aquilo que é a exploração dos mármores e também dar a conhecer o que é o mármore como rocha ornamental.